O Concurso Público Nacional Unificado abre as inscrições nesta sexta-feira. Na hora da inscrição, cada candidato poderá optar por diversos cargos em diferentes instituições, desde que dentro de um mesmo bloco temático. Os aprovados ainda vão formar um cadastro reserva para o serviço público. O modelo do Concurso Unificado Nacional, que traz oito editais representando os diferentes blocos temáticos, amplia a possibilidade de escolha da vaga, respeitando a vocação e o perfil profissional de cada candidato. A inscrição valer para mais de um cargo é a grande novidade e garante ao candidato mais chances de entrar para o serviço público federal. Com o modelo proposto pelo Concurso Nacional Unificado, o governo quer ter duas vezes o número de aprovados em relação às vagas oferecidas em cada bloco. Isso forma um cadastro reserva forte. O concurso terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano. No programa Bom Dia, Ministra, desta quarta-feira, Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, falou sobre o cadastro reserva previsto na seleção. É importante, de novo, as pessoas, na hora que elas vão escolher um bloco, o Augusto está pedindo para explicar um pouquinho, elas olhem aquele bloco e realmente escolham, com base na sua formação, um óbvio bloco e depois, pela sua preferência, qual o cargo que ela quer mais e põe a ordem de preferência da forma como ela gostaria. Por quê? Porque o critério de seleção é sempre pela nota. Então, ela vai entrar para o cargo que ela mais quer, dada a nota dela. E ela, a partir do momento que entrou num cargo, se ela não entrou na primeira opção, ela vai continuar na lista de espera daqueles cargos que estão acima. Se ela entrou, por exemplo, na terceira opção dela, ela continua no cadastro reserva da primeira e da segunda opção dela, mas não fica mais no cadastro reserva daquelas que estavam abaixo. Então, se eu tiver a oportunidade de abrir uma vaga e ela tiver nota para entrar numa que está acima, mesmo que ela já esteja trabalhando, ela vai ter a opção de mudar de cargo se ela quiser. Isso tudo durante a vigência do concurso. Os aprovados no concurso nacional também poderão ser aproveitados, inclusive, em casos de excepcional necessidade de serviço público, como nas contratações temporárias. Normalmente, o ciclo para você contratar um servidor público no Brasil, ele dura em torno de um ano e meio, até que você receba autorização, possa fazer a seleção, um concurso, trazer o candidato e esse candidato tomar posse. Então, isso demora um ano e meio. Um dos objetivos do concurso público nacional unificado é diminuir esse prazo para cerca de três meses. E aí, quando você pensa em cargos temporários, isso é muito importante, porque aí você já tendo um banco de candidatos aprovados, a gente consegue trazer esses candidatos para cargos temporários com muita velocidade e para atender necessidades que, às vezes, podem ser até urgente da administração pública federal. As inscrições do concurso nacional começam na próxima sexta-feira e vão até nove de fevereiro. Elas devem ser realizadas apenas pelo aplicativo gov.br. Desde o primeiro momento em que o governo começou a planejar o concurso público nacional unificado, a intenção era e continua sendo de democratizar o acesso ao serviço público no nosso país. Então, haverá cidades onde a prova será aplicada onde nunca foi aplicado um concurso público. Ainda mais um concurso público desse tamanho, onde a gente vai selecionar as 6.640 vagas.